Olá, gente! Hoje eu vou fazer mais um replante aqui com vocês. É o que eu gosto sempre de fazer junto com vocês pra vocês verem. E hoje o replante vai ser da minha fau amarela. Eu já tô observando aqui que ela tá amarelando, já caiu uma folhinha e ela tá amarelando mais duas, ó, tá vendo? Já é descarte mesmo natural e mais essa daqui, mas eu já tô ficando preocupada. A gente sempre fica, né? Então eu vou aproveitar e vou fazer aqui rapidinho o replante dela. Já tá o substrato de molho, agora eu vou tirá-la daqui do vazinho e vamos ver como é que ela está ali por dentro, que é a surpresa que tem ali. Vamos então me acompanhar, pessoal, pra fazer junto comigo? Vamos lá? Ó, eu já tirei o ferrinho que tava prendendo aqui a haste, ó. Agora eu vou tirá-la do... Acho que ela tá bem solta. Nossa! É muita raiz. Olha o tamanho das raízes. Vou pegar um foco melhor aqui, que tá difícil hoje. Ó, tá dando pra ver direitinho, gente? Ó, a folha é bem amarela, mas... Tem muita raiz escura, né? Eu vou cortar as que estão escuras. Eu vou passar a canela e já volto, gente. Só um minuto. Aí, tesoura e alicate esterilizado. Eu sempre esterilizo antes de usar. Eu não esterilizo depois que eu uso. Claro, né? Eu esterilizo na hora que eu vou usar. Então eu vou agora cortar aqui rapidinho. Engraçado, o que eu tô observando nas raízes dessa fal é que elas estão assim, ó, achatadas. Tá vendo? Secas. Elas estão verdes, mas estão assim... É secas. Não estão gordinhas. Olha só. Tem várias assim. Diferente. Essa tá diferente. Olha, pessoal. Essa tava estranhíssima. Essa eu precisei cortar bastante raízes, olha. Tá vendo? E aproveitei e tirei logo as três folhas que estavam praticamente soltas. Tirei logo elas. Aí ela bem ficou assim, ó. Olha. Tá vendo, ó? Ficou limpinha. Agora, ó. Tá vendo? Ficou limpinha. Agora eu vou colocar um pouquinho ali de molho no enraizador e vou passar a canela. Agora, gente, ó. Canela na bichinha. Eu cortei várias partes dela. Já tô até meia perdida. Não sei onde é que foi. Eu vou tacar canela em tudo. Porque mal não vai fazer. Em todas as pontinhas eu vou colocar a canela. Pronto. Já acho que já está ótimo. Já vai dar pra cicatrizar legal. Pronto, pessoal. Já fiz uma arrumaçãozinha aqui. Já fiz uma limpa que sujou tudo de canela. Eu até coloquei a canela ali junto com o substrato pra me estragar. Ó, eu vou acomodar ela aqui. Do jeitinho que ela fique melhor, ó. Acho que assim vai ficar ótimo, ó. Tá vendo, ó. Ela tá com a raiz bem comprida. E eu vou fazer como na outra. Eu vou deixar as raízes dela. Vou tentar, né, deixar do jeitinho que elas estavam no outro vazinho, ó. Tá vendo? Ai, tomara que ela não sinta. Porque essa aqui eu tive que cortar bastante raiz. Deixa eu agora colocar o substrato, gente. Espera aí, só um minuto. Pronto, pessoal. Olha, tá prontinho, ó. Tá meio escuro aqui, ó. Porque hoje já estamos no fim da tarde. Costumo sempre fazer na parte da manhã. Hoje eu tô fazendo no final da tarde. Mas dá pra ver, né, direitinho. Olha. Eu acomodei as raízes, ó. Ficou bem bonitinha. Essa canela que tá aqui, ó. É, eu vou ter que passar um paninho pra tirar a canela. Tá vendo, ó. Ficou bem legalzinho, ó. Pedrinha brita no fundo com carvão. E o substrato mix. Tá linda, ficou linda. Tirei as folhas amarelas que já estavam me incomodando, ó. Já estavam quase soltas também. E o que eu fiz com a aspe, pessoal? Eu deixei ela assim, ó. Bem caída, tá vendo, ó. Aqui, ó. Deixei ela caidinha assim, ó. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer comigo replante. Eu procuro sempre fazer e gravar pra vocês verem, né. Pra vocês irem sempre acompanhando comigo o replante. E depois, mais pra frente, o desenvolvimento delas, né. Então, eu sei que a gente que é apaixonado por orquídea, por plantas. A gente sempre gosta de ficar assistindo os vídeos. Porque eu também fico. Então, eu gosto sempre de fazer junto com vocês. Valeu, pessoal. Então, uma beijoca pra todos, tá. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.